Pra chegar numa novela da Globo, tem gente que faz muito sacrifício. A Mônica Carvalho, por exemplo, que fez vários personagens sensuais. Quem não lembra da Socorrinho, aquela que tinha prazer em se prostituir numa novela do Agnaldo Silva, Porto dos Milagres, se não me engano? Quem não lembra da Mônica Carvalho em papéis sensuais, hein? Mas pra ela ganhar esses papéis, parece que ela teve que passar por momentos bem desagradáveis envolvendo um diretor na Globo. Vamos ver que história é essa? Mônica Carvalho, que delícia! Comecei a sábado à tarde, Pequena Sereia, e você tá muito bem acompanhada. Muito bem acompanhada das filhas, eu sou muito fã de todas as princesas da Disney, né? Então a gente tá sempre querendo saber o que você quer fazer, o que você tá fazendo. Acabei de rodar meu filme, aí na pandemia eu estreei, eu comecei com a websérie. Nós estivemos recentemente com o Nani Venanço, que fez a abertura de Pantanal, e a gente, lógico, não pode esquecer que você brilhou na abertura de Mulheres de Areia. Pra mim foi maravilhoso, imagina. Foi o start da minha carreira, assim, pras pessoas me conhecerem, um trabalho fantástico com Hans Donner. Eu fiz o teste, e o teste, o teste, assim, eu fui, uma amiga minha disse que estavam procurando uma morena pra fazer abertura. Eu peguei minhas fotos, corri pra Globo, no Jardim Botânico. Eu não conhecia o Hans Donner, porque naquela época não tinha, né, Instagram, pra você ver quem era a pessoa. Graças a Deus eu fui com uma amiga minha. Ele não estava na sala, eu deixei meu material, quando eu tava indo embora, ele passou por mim. E a minha amiga falou assim, olha, ele é o Hans. Eu falei, você tem certeza? Chamei ele, ele olhou, falei, olha, quero deixar meu material. Poxa, eu queria muito fazer o teste da abertura. Ele falou, olha, o teste não dá, que o Bonner vai escolher amanhã. Falei, mas tudo bem, meu material fica aqui. Fui pra casa, eu cheguei em casa, ele falou, volta, eu preciso filmar você. Na sala da RJTV, traz um biquíni que eu preciso te mostrar pro Bonner. E assim eu fiz o teste, passei.